Muita gente pensa que não dá tempo, mas dá tempo. Temos 62 dias, imagina o tanto de questões que você pode resolver até o dia da prova. Com toda a sinceridade do mundo, eu gosto de trabalhar com a verdade, sempre trabalhei com a verdade. Eu já estudei pós-edital e nesse momento me dediquei em resolução de muitas questões e aproveito. Ju, é muito importante também que a gente fale pra ele que dá tempo. Esse tempo é um tempo viável. 62 dias são dias consideráveis, é claro. Eu tenho certeza pra você de uma coisa, não tem hoje, nesses 20 e poucos dias de editar aberto, mil alunos prontos, preparados pra se aprovar no concurso agora no Esporte Fortaleza. Essa fase, esse momento que a gente tá passando pro concurso, ele é de suma importância. É aquela transição daquele que quando saiu o edital começou a estudar, mas viu que não dava pra ele e já parou. É aquele insistente que quer e que vê que dá pra chegar lá. E é aquele que tá chegando agora. Existem três graus diferentes de concurseiros que estão aqui nesse momento. O que define é exatamente essa decisão que a gente toma agora. Como eu vou estudar?